E começa hoje o licenciamento anual para todos os veículos registrados no estado de São Paulo. Olha só, o cronograma do DETRAN, o departamento de trânsito, é estabelecido conforme o número final da placa de cada automóvel. Priscila Andrade está de volta para trazer os detalhes para a gente. Perfeito, Jéssica, você resumiu super bem. A gente está de volta para fazer esse lembrete aos condutores. Lembrando que o licenciamento anual é aquela documentação que vai permitir que seu veículo circule por aí sem ter problemas aos seus condutores. O DETRAN.SP, o cronograma é estabelecido a partir dos números finais das placas. Então, para os condutores cujas placas têm os números 1 e 2 no final da placa, é a vez de vocês. O prazo de vocês começa hoje e vai até o dia 31 de julho para fazer a regularização do seu licenciamento. Lembrando que, diferentemente do ano passado, o licenciamento este ano iniciou em julho e não em abril. Por que essa mudança? Na verdade, é uma mudança que veio de encontro com uma outra alteração ligada ao pagamento do IPVA, que teve parcelas estendidas. De três, antes que você poderia pagar, foram estendidas para cinco parcelas. Vale lembrar que o licenciamento tem uma exceção para aqueles veículos mais pesados, tratores, caminhões, caminhão-trator. Esses veículos têm um cronograma independente. Para eles, começam em setembro. O licenciamento é feito em plataforma online, está aparecendo aí na sua tela. Você pode fazer pelo DETRAN.SP, pelo Poupa Tempo e também pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Lembrando que você paga uma taxa. Após o pagamento da taxa ou qualquer outro débito que esteja pendente no sistema bancário, você consegue seu licenciamento de duas formas. Ou fazendo download ou então imprimindo numa folha A4. Lembrando que a taxa, independentemente do cronograma, é o valor de R$ 144,86. E quando você for pagar o licenciamento, este ano, assim como no ano passado, não vai precisar pagar o seguro DPVAT. Você não vai fazer o licenciamento, aí você vai estar colaborando para ter dor de cabeça. Porque seu carro pode ser removido, você vai pagar uma multa de R$ 300,00 e ainda perde sete pontos na carteira. Jéssica? Pois é, então para os espertinhos aí de plantão que gostam de andar na base da adrenalina sem fazer o licenciamento, sem fazer o documento, vamos ficar atentos porque pode dar BO e o BO é grande, né Priscila Andrade? Obrigada pelas informações.